Oi, vem cá. Você já pensou em trabalhar na indústria? Não, né? É porque você não faz ideia de como é a indústria hoje em dia. Moderno, inovador, surpreendente. Você não faz ideia das experiências que vai viver. De quantas profissões vai ter dentro da mesma profissão. Do tanto que você pode aprender, crescer e conquistar. Mais de 800 mil pessoas que trabalham nas indústrias de Santa Catarina também não tinham a menor ideia disso. E olha agora... Mudou a minha história e eu sinto que faço parte de algo maior. Vai muito além de um emprego. A gente tem acesso à educação de alto nível, saúde e qualidade de vida. Tô conquistando todos os meus sonhos. E agora? Deu pra ter uma ideia? Então venha trabalhar na indústria. Aqui você pode ir muito mais longe do que imagina. Uma campanha da Fiesc. A Fiesc. A Fiesc. A Fiesc. A Fiesc.